Hoje eu não sei te dizer Se vou amar outro alguém Pois no momento ninguém Não me interessa não Hoje eu só sei que eu Não estou pronto pra amar Mas se quiseres voltar Com você eu aceito Pois tens o meu coração Mas se não queres voltar Mande um alô Vem ficar perto de mim Porque te amo demais Deixa essa vida lá fora Eu te prometo Vou te deixar ir embora Eu te prometo Vou te deixar ir embora Mas se não queres voltar Mande um alô Vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Porque te amo demais Deixa essa vida lá fora Eu te prometo Não te deixar ir embora Eu te prometo Vou te deixar ir embora Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te sinto Amém.